O que é que o banana arrumou, velho, né? O que é que você arrumou, banana? Na moral, porque é loucura ali, banana, na moral. O que é que o banana fez ali, mano, na moral, Rafael Lima, patrocinador dessa luta, galera. Top demais, viu? Um beijo pra ele e ainda mais. 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 E aí E aí E aí Eu vou te dar uma boa Quando eu pulo na fogueira cara, na moral Quando eu pulo na fogueira cara, na moral Quando eu pulo na fogueira cara Ai cara, eu não sei o que é isso O que é isso? A gente vai se afastar Você está com o barulho Ai, o velho! Sorte! Começa a sorte! Começa a sorte! A sorte começa! O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. O cicote nem para pegar na mulher não pega. Os cicote nem para pegar na mulher não pega. Não quero deixar as barras para o outro Toma Vou deixar as barras para esse outro Que é onde ele eu quero bem pular Fome 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 Viu que ele não ataca? Olha lá, ele é cheio de sangue, sabe o que ele faz? Ele fica só esperando você atacar. Faz nada, ele é cheio de sangue e fica só esperando você atacar. Faz mais nada, vai ser 20 fichas de energia, 20 fichas de energia, toma, 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 E ai, 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 Tá vendo, vai ser vinte fichas desse meio jeito, só parar esperando você atacar. Vinte fichas desse meio jeito. Pode olhar, pode observar, é vinte fichas de ovo parado. Olha lá, ele não ataca. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas, repara tudo isso. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Para com essa loucura. Quando ele inventa de atacar, ele apanha sempre assim. Quando ele inventa de atacar, ele apanha. Ele inventa de atacar a pena. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Pode acalmar. Vinte fichas desse meio jeito. Vinte fichas desse meio jeito. Delícia não te taking. Vinte fichas. Vinte fichas. Vinte fichas. Vinte fichas. Vinte fichas. Fica aí parado Fica aí parado Fica aí parado Se eu tivesse pulado eu não tinha pulado Vem pra finalizar o boneco ele não tem pra nem chegar perto Máquina começou esse jogo podre de mandar boneco bom pra ela e ruim pra mim Já começou esse jogo podre de roleta Toma Fica aí parado Toma 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 Começou esse jogo podre de mandar boneco ruim pra mim E aí Fica aí E aí Como é que você acha que ele sempre fica aí que esse jogo Fica aí 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 Não, não, não é a hora? Não, não, não... Não, não, não... Eu não estou com uma luta aqui, mas eu também estou com uma luta aqui... Deixa eu ver... Não, 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 não. Não adianta não, não adianta não, não adianta não, para com esse jogo parado, já falei mais de mil vezes, para com esse jogo parado, para com esse jogo parado, para com esse jogo parado, vamos, aprende a jogar nesse jogo parado não, merda, galera deixa o like, beleza galera, deixa o like, nossa, olha aqui, ai me ganhava, pelo amor de Deus, e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Toma! Fica aí, está ligado, entranqueiro! Retranca mais! Retranca mais! Não vai ter tempo para onde fugir não, moço! Você tem que jogar certo, eu não vou dar espaço não, confortável dar espaço não! Eu não vou dar espaço não, isso, na loucura! Toma! 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 Vamos lá. Não tem jeito não, já te falei, não fique esperando não. Para de ficar esperando, é pior. Quanto mais você ficar esperando, é pior. Toma. Toma. Toma, para de ficar esperando. Para de ficar esperando. Para de ficar esperando. Não pode que vá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Eu sei. Eu sei que você vai evitar. Eu sei que você não vai tentar ficar parado. Eu sei que você vai ficar lá tentando qualquer loucura. Eu já conheço. Vai tentar qualquer loucura. Eu já conheço. Vamos lá. 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 É isso aí. Ai, banana, pelo amor de Deus, dragos! Isso, eu quero é nada disso, isso! Eu quero é maldito mesmo! Eu quero é maldito mesmo! Eu quero é maldito mesmo! Ah, aquela hora a banana fez o golpe, pegou! Fiz, não pega! Ai, tristeza! Não pega? Que gente amou! Que gente amou! Que gente amou! Tá, tá, tá bom, tá? Tá bom, tá bom! Toma, 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 tem um gap lá e ele sabe que tem um gap, ai é triste, se ela só dá um shake como no gap, ai meu deus, fica mais que boneco parado, toma, 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 isso, banana pua, toma, toma, comeama, peri oeste sai há, iso banana Barana! Barana! Olha isso, Barana! Pelo amor de Deus, Barana! É um barate! Deixa o like, galera! É muito importante o like! Muito legal! Leve ele para o Baraná. Barana! É um barato! Catação! Barana! 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 Dado! Mainha! Tidado! Tidado! É isso aí, não é isso aí. Tchau, tchau. É assim que joga! Nessa fuga não, carajo! Pega o seu parceiro! Come on! Que respeito, hein? E aí Ah, 167 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá bom. 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 , tá bom. 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 bom. tá 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 bom. Voltou os cabecinhos do meu time! Eu acho que o meu cabecinho está cagando! O barco é uma cabecinha! O barco é uma cabecinha! O barco é uma cabecinha! Eu não sei se tem jeito que é inventar qualquer moda Nem sei se dá, nem sei se dá inventar qualquer moda Não, 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 não... Tá, eu vou pegar essa mulher. Vou pegar essa mulher. Tá, eu vou pegar essa mulher. Tá, eu vou pegar essa mulher. Eu vou pegar essa mulher. Nossa, eu vou pegar essa mulher. E aí 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 Moe você não consegue bater Moe e essa mulher Esse boneco faz nada Ele não consegue bater essa mulher É cabuloso Nossa senhora Tá doido Manda três lugares pra ele talvez fulhe Pelo amor de Deus Tá doido Hã Em frente na enfeite! Tja! Mas tá شيçando! Pira-te! Tja! É! Acaba à Lua da vista! Só fico que vai! Nossa! Só fico que vai, mano! Vai! Vai! Faz qualquer coisa! Faz qualquer coisa! Faz qualquer coisa! Meu Deus! Ele não ataca não! Ele não ataca não! Ele não ataca não! Ele não ataca não! Pelo amor de Deus! Não ataca não! Porque eu pensei que estou lá só com bonecos! É que eu penso que estou lá só com bonecos! Não ataca não! Não ataca não! Não ataca não! oh meu deus, eu não cai nisso não senhor, pelo amor de deus, eu não cai nisso não não cai nisso não isso, endóida, endóida, pula não, vai pular não, não cai nisso não toma, não cai nisso não o controle maldito toma toma não joga barra não pula 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 deu ótimo controle que pulou mano, na moral, merda de controle, deu como o controle que pulou mano não pula não 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 vc não eu me juro não eu me juro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, vamos lá. Toma, tem que parar, vai! Toma, tem que parar, vai! Toma, toma! Vem cá! Toma! 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 Não, hein não, hein não, hein não! Tô vendo! A inocência é demais, eu já sei do overhead! 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 Tem que encarar! Já sei do overhead! É muito fácil, então, ó, saber se eu reanimar agora aqui, né? Enquanto o empate, eu não me preocupo não, porque só... Já sou cadente, vai fazer isso, que é como ele é, já sou cadente... Já sou cadente, vai fazer isso, que é como ele... Já sou cadente, vai sair nem não! 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 Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Pelo amor de Deus! Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Pelo amor de Deus! Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Vou deixar empatar para ver se eu jogo, né? Aaaaaaah! Para com esse jogo! Para com esse jogo! Para com esse jogo! Pula errado Toma Toma Pode deixar em batalha ou deixa? O que é isso? Ai Oh Eu acho que nem cabrequinha, eu acho que eu faço que nem ele A cara de cabrequinha dele por aí Toma E aí 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 Isso é incrível, amor de Deus, cara, deixa eu morrer Não me amarrar Ai, Deus, eu não me desculpe Não me desculpe Não me desculpe, não me desculpe Não me desculpe, não me desculpe Não me desculpe Não me desculpe Não me desculpe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lembra demais, cabecinho! Lembra demais, ele tá doido! E aí 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 fácil demais I do O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus Quem merece isso não? Olha, pelo amor de Deus, quem é que merece isso? Nossa senhora Agora, Drago Agora, eu vou te dar o que eu vou te dar o que eu vou te dar 1.5.9.1.1 1.5.9.1 1.5.1.2 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1 Não, não. Não, não. isso né que isso ta brigando ta brigando outra vez que você quer dar o soco Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Sabia que eu fiz essa merda desse jogo Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Eu sabia que eu fiz essa merda desse jogo Ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca, ele faz nada Ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca Ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca Ele não ataca, ele não ataca, ele não ataca Ele não ataca, 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 ele não at Vamos lá! Magda de Deus, pedo! Magda de Deus, pedo! Haha! Magda de Deus, pedo! Nossa, ele é ruim demais, pelo amor de Deus do céu! Rorsão! Like! Esse macete! E a mulher? Meu Deus! Ah, fica aí! Fica aí! Fica só nesse jogo, vai! Fica nesse jogo, vai! Fica esperando, vai! Fica esperando! Fica esperando que eu quero ver você ficar esperando! Jogo tosco esperando! Quem é que vem disso? Fica esperando! Fica esperando que eu quero ver você esperar! Fica esperando! Fica aí! Eu quero ver você ficar esperando! Quem é que aguenta isso, pai? Quem é que aguenta isso, meu pai do céu? Quem é que aguenta isso? 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 Pelo amor de Deus! Quem é que aguenta isso? Quem é que aguenta isso? Pelo amor de Deus! Quem é que aguenta isso? Quem é que aguenta isso? Quem é que aguenta isso? Vai, dá rolinho! Deixa eu ver, dá rolinho que eu quero ver! Dá rolinho! Eu vou pular até dar rolinho que eu quero ver! Vai, dá 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 rolinho que eu quero ver! Não sabe jogar não, não sabe jogar não, não sabe jogar não Não sabe jogar não Toma a cuspida de fogo, toma a cuspida de fogo, toma a cuspida de fogo, toma essa cuspida de fogo. Arochines! 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 Ai, Senhor da Glória! Pelo amor de Deus! Quem merece isso? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pelo amor de Deus, Mob! Pelo amor de Deus! Quem merece isso? Toma na orelha! Toma! Toma! Vai encosta aí! Encosta aí! Deixa eu ver se encosta mesmo! Encosta aí! Aí vem cá! Tá doido? Quem é que aguenta isso? Senhor da Glória! Senhor da Glória! E aí Vai ficar na fogueira Agora é bem se você sai da fogueira Vai ficar na fogueira Vai ficar na fogueira Não ataca Fica desse mesmo jeito aí Seguenta jogar 20 fichas com o Drisco Pelo amor de Deus Seguenta jogar 20 fichas com o Drisco Pelo amor de Deus Seguenta jogar 20 fichas com o Drisco Pelo amor de Deus Seguenta jogar 20 fichas com o Drisco Pelo amor de Deus Seguenta jogar 20 fichas com o Drisco Pelo amor de Deus Tá doido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Oh meu Deus do céu Chama de novo Drisco O animal colocou o trem Nossa Senhora Colocou o trem Ranqueado Senhor do céu Isso não cabe a mais não Eu crescer Pira A Cura Cura A Cura Na hora que acabar esse F.T. eu vou puxar a tomada, vou nem dar boa noite pra ninguém, pelo amor de Deus. Vou acabar aqui, eu puxo a tomada, tu sabe, tu não puxa. F.T. eu vou passar por aqui, eu vou passar por aqui. Vai ter jeito não moço, para com isso, vai ter jeito não, vai ter jeito não, vai ter jeito não, para com isso, estou bem já que você fica só fazendo loucura, tentando adivinhar o topadeiro, vou estar bem já, vou estar bem já. Chegamos o jong, chegamos o jong. Agora passei tudo daqui, hein? Doisеры, não temantis. O bosta de controle venceu o trem! O bosta de controle venceu o trem! Cara que deu toco! Cara que deu toco! Ele está gastando tudo o que eu tenho? Nossa... Joga sim, é jogo torço não, 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 estou sabendo, eu estou caçando é jogo torço, parado Eu estou caçando é jogo torço, parado, estou caçando é jogo torço, parado, estou caçando é jogo torço, parado Eu estou caçando é jogo torço, parado, Show torço não, é jogo torço não, dupla, sei lá, consegue torço que não foi caldo para o jogo torcerá-lo e vai dar με o jogo torço para o jogo? Dá-te em combo ali Toma, piquei dando-te em combo Quero ver o que você vai fazer agora com o Whip O que você vai fazer agora com o Whip Ele é muito ruim, velho Pelo amor de Deus Toma 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 Ai Ah não Oh Toma 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 Pelo amor de Deus, eu vou puxar a tomada, fica aí, eu vou puxar lá na tomada na hora Eu vou puxar lá na tomada, fica aí, eu vou puxar lá na tomada, fica aí, eu vou puxar lá na tomada Pelo amor de Deus, eu vou puxar lá na tomada, fica aí, eu vou puxar lá na fonte Oh, vai, vai Meu Deus, esse é jogo, Pai, pelo amor de Deus. Vou acabar logo, pelo amor de Deus, senão ele dá uma cagada e ganha, ninguém é que vai aguentar esse chat, ninguém vai aguentar, vou acabar logo na moto, bem-vindo, tofim. O que é isso? Man, eu não sei. Não sei se agora, cara. Tchau! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Quero ver só um boneco que eu jogo, mano, só um boneco que eu jogo, não vem o boneco que eu jogo, mano. Hey! Show está bom! Show está de puta! Tempo Whip de último, moço! Não põe essa mulher primeiro não com a matela! 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 Não é essa mulher primeiro que ele não toma a tela, não adianta, não é essa mulher primeiro que ele não toma a tela Ih, está jogando de suspense, dá para ver que é de suspense puro, dá para ver que é de suspense puro, na moral, estou sabendo que você vai esquivar, você não sabe atacar não Estou sabendo que você vai esquivar, você não sabe atacar não, pelo amor de Deus, vai ficar até a ficha 40 de jeito Toma, estou sabendo, você não sabe jogar não, estou só parado, quero ver você ficar parado agora Toma Não tem jeito não, bora ver Não tem jeito não, 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 não tem jeito Oh, eu voei, mano, doado! A mesma coisa toda vida! Tá doido! Vixe, o time dele veio bom! Se não vier uma pula pra mim, eu tô na casa! Um beleza! Nossa, que maravilha, amigo! Não precisava nada melhor, mano, na moral! Que que é isso, amigo? Respeita! É agora, Dragon! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Agora eu quero ver se você vai correr! Corre de agarrão aí! Eu quero ver! Eu quero ver se você vai correr de agarrão! Eu quero ver se você vai correr de agarrão! Vem cá! Vem cá Agora é Kim, eu quero ver, eu quero ver o que que ele vai fazer, eu tô sabendo, eu tô sabendo, eu tiro, dá gancho não que eu tô vendo esse gancho, dá gancho não que eu tô vendo esse gancho, quero ver o que você vai fazer agora, quero ver o que você vai fazer agora, tá desesperado, tá desesperado, tá desesperado, eu sei que tá desesperado, eu sei que tá desesperado, defende não, não defende não que morre, respeita, Fica aí, pega boneco, fica só esperando.